Você ainda não conhece a Central de Apoio a Eventos? Criada em 2012 pela Pró-Reitoria de Extensão, a Central disponibiliza empréstimos de equipamentos eletrônicos para toda a UFRJ. Isso já gerou uma economia de quase 6 milhões de reais para a universidade e seus 8 anos de existência. Estamos falando de porta-banners, notebooks, caixas de som, televisores, projetores e diversos outros equipamentos. Por conta da pandemia, os empréstimos estão reduzidos a equipamentos para uso individual ou para produções com poucas pessoas. Porém, uma vez normalizada a situação, retornaremos nossas atividades habituais. Para mais informações, com uma lista completa de materiais e o passo a passo do agendamento, acesse extensão.frj.br e clique no ícone da Central de Apoio a Eventos. Esperamos por vocês!